Salve, 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 torcedor atleticano. Seja muito bem-vindo, esse é o canal Três Pontos. Aqui a gente fala sobre o clube atlético paranaense. Quando a gente fala de clube atlético paranaense, naturalmente a gente tem que falar de quê? De Copa Sul-Americana, uma competição tão importante na história do clube, uma competição tão relevante na história do clube. A gente começa amanhã, nossa jornada, inicia contra o esportivo ameliano, clube paraguaio atlético. Já está em Asunción, onde vai ter esse primeiro duelo, esse primeiro confronto. E muita gente está olhando para essa primeira fase mais acessível de Copa Sul-Americana, depois de um sorteio que, querendo ou não, beneficiou sim o Atlético, como uma oportunidade de rodar o elenco. Principalmente pelo fato do Atlético só poder levar cinco dos seus nove jogadores sul-americanos para os jogos de campeonato paranaense. E muita gente acaba ficando de fora personagens importantes. Então, o técnico Kuka tem uma oportunidade de conhecer melhor outras peças do elenco. O técnico Kuka tem uma oportunidade de rodar o elenco. Lembrando que no final de semana, no sábado, a gente tem uma decisão. A gente pode levantar o primeiro título da temporada. Então, acho que tudo precisa ser muito bem dosado para que o Atlético saia com resultado positivo. A primeira fase de Copa Sul-Americana parece ser muito acessível, só que acho que a gente não pode se apegar a isso ao ponto de relaxar. Aí tropeça um jogo, tropeça outro. Quando vê, já está em uma situação complicada, vai para o play-off, pega time vindo de Libertadores, o Atlético não pode se permitir a isso. Então, venham aqui escalar o time que, pelo menos, eu levaria a campo. E eu convido a vocês no comentário, bota a escalação de vocês. Quero entender como vocês escalariam esse Atlético para enfrentar o esportivo Ameliano. Dentro de uma proposta, eu quero deixar claro para vocês que eu gostaria de um time mais propositivo. Eu gostaria de um time mais agressivo. Eu gostaria de um time que controlasse mais o jogo. Eu acho que a diferença técnica entre Atlético e o esportivo Ameliano nos permite esse tipo de intenção. Beleza? Então, é o seguinte. Vamos lá. No gol, não tem muito mistério. Vou botar até de azul aqui, o goleiro. Não tem muito mistério, mas eu não iria de Bento. Eu iria de Léo Link, cara. Porque, assim, o Bento é titular do Atlético. Até segunda ordem. O Bento é esse cara que vai ficar a temporada toda. Vamos ver o que vai acontecer. Mas eu gostaria de dar ao Léo Link essa primeira oportunidade de jogar um jogo internacional. O Léo vem fazendo por onde? O Léo vem entregando tecnicamente para ser esse goleiro titular do Atlético a qualquer momento. Então, eu acho que seria uma experiência interessante você ter o Léo Link, mesmo contra um time mais fraco, agarrando um jogo de competição internacional. Meus amigos do Olho do Furacão até deram a sugestão de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil. Bento, Copa Sul-Americana. Léo, não gosto muito dessa ideia, mas eu acho que é um jogo que o Léo, de alguma maneira, merecia, assim, essa oportunidade de agarrar um jogo de competição internacional, o primeiro jogo de competição internacional do Léo. Lembrando que o Bento começa a sua trajetória no jogo de Libertadores, né? Então, nada mais justo ali para o Léo Link. Lateral direita, Léo Godói. Acho que o Léo Godói é um cara com experiência em competição internacional, acho o melhor jogador da posição, não jogou no último jogo, acho que ainda precisa se adaptar um pouquinho mais, ganhar um pouquinho mais de entrosamento com o restante da equipe, além de ser, assim, um cara de boa chegada à frente, um cara seguro defensivamente, de bom passe, tecnicamente muito completo ali o Léo Godói. Aí, na zaga, eu viria com uma zaga que talvez, para mim, seja a zaga... Não sei porque o Thiago Eleno está crescendo legal de desempenho, mas eu viria com o Kaique Rocha, que entra na reta final do último jogo, e com o Matheus Gamar. Eu não acho um absurdo falar que essa é a zaga titular do Atlético, não, sabe? Pelo que eu vi do Ameliano, é um time que cruza muita bola, então, acho que a altura do Kaique Rocha pode ser importantíssima, e a impulsão do Gamar também é fundamental. Acho que o Kaique vem fazendo início de temporada muito bom, o Thiago vem crescendo nesses últimos momentos, mas o Kaique acho que é mais regular ao longo de 2024, e o Gamar talvez seja essa grande história desse jogo, né? Um jogador que vinha sendo nosso principal nome ao longo dos primeiros jogos de 2024, acaba indo para o banco com a chegada do Cuca por uma questão muito mais de regulamento do que uma questão técnica. Em nenhum momento, o Gamarra deu motivo para virar reserva, e agora não tem nenhuma brecha no regulamento que impeça a escalação do Gamarra. Então, acho que assume essa posição, e daqui para frente na temporada, Campeonato Brasileiro, Copa Sul-Americana e Copa do Brasil, acho que a tendência é a manutenção do Gamarra nesse time titular. Pode ser que em algum momento o Thiago até tenha uma sequência, mas, assim, vejo o Matheus Gamarra com possibilidades de estar numa posição ali não só de titular, mas de destaque dessa zaga do Atlético até com certa tranquilidade. Eu vou botar o Camisa 5 aqui porque está na ordem da anumeração, mas vou botar o Camisa 6 aqui. Camisa 6 sem muito mistério, Lucas Esquivel. Lembrando que o Esquivel tem poucos jogos até agora na temporada, né? O Esquivel que passou bastante tempo com a seleção argentina sub-23, então está voltando agora. Foi muito bem contra o Maringá, fez uma partida muito segura, tecnicamente, assim, conseguiu dar sequência à maioria das jogadas, algo que o Atlético não vinha conseguindo fazer, então dou essa moral do Esquivel. O Fernando ainda está voltando de lesão. Não sei nem se tem condição de jogar 90 minutos, mas acho que como é um jogo importante, eu iria de Lucas Esquivel sim. Eu vou botar já a dupla de volantes aqui. Vou botar o Camisa 7 por aqui. Numeração fictícia, né? Sem muita coisa, mas beleza. Eu iria de Fernandinho. Acho um jogo importante para o Fernandinho. Assim, o cara é maduro, por um momento, não vou falar sensível, mas por um momento que o Atlético tem que ter boa coordenação ali na temporada e tudo mais. Então acho que o Fernandinho, ele é uma peça importante nesse cenário. Acho que o Fernandinho nos ajuda de estar a ritmo do jogo contra um time que acredito que vem num bloco baixo para oferecer transição. O Fernandinho, girando o jogo para cá e girando o jogo para lá, controla bem as transições. Então, pensaria no Fernandinho. E ao lado do Fernandinho, ah, Thiago, obviamente você vai de Eric. Não, você vai de Alex Santana. Também não. Vou de Filipinho, cara. Filipinho é algo meio gamarra, assim, né? Em nenhum momento deu muito motivo para sair do time titular. Acabou saindo pelo crescimento do Eric. Mas é um jogador jovem, um jogador que eu gosto muito, um jogador que é bom na pressão, é bom ganhando duelos, é bom disputando bolas. Eu acho que o Cuca vê ele mais como segundo volante do que como primeiro. Por isso que não começou o último jogo, começou o Gumoura. Mas eu daria essa oportunidade ao Filipinho jogar ao lado do Fernandinho. Acho que se complementam. Filipinho é um jogador muito móvel também para fazer essas coberturas defensivas ali em relação ao Fernandinho. Então, vejo o Filipinho ali como uma peça... Vejo ali o Filipinho como uma peça interessante de você ter num jogo como esse. Agora, pensando em quarteto ofensivo, já vou posicionar aqui direitinho para a gente ter as peças já bem... A gente ter as peças bem posicionadas aqui. Um atacante bem aberto pela esquerda, dois meias aqui. E um centroavante. Os dois meias, para mim, é sem invenção, tá? Eu iria de Christian e Zapeli. Como eu falei, eu quero ter um jogo mais controlado. Então, é importante você ter esse trio aqui. Zapeli, Christian e Fernandinho. São jogadores, tecnicamente, com mais capacidade de comandar esse meio campo. São jogadores que eu concordo que não veem num grande momento. E acho que esse jogo contra o Esportivo Ameliano pode ser até importante para recuperar a moral do Zapeli, para recuperar a moral do Christian. O Zapeli, vocês sabem que é um jogador que eu tenho muita expectativa de ser. Não só um jogador diferente no jogo contra o Esportivo Ameliano, acho que o Zapeli tem condição de ser um jogador diferente ao longo de toda a competição, e de ser um diferencial para o Atlético ao longo de toda a competição. Para mim, um dos melhores camisas 10 que a gente tem na Copa Sul-Americana. A gente tem outros muito bons. Matheus Pereira, Alan Patrick, no futebol brasileiro. O próprio Rodrigo Garro. Fora, a gente tem o Bogarim, do Defensa e Justiça, jogando muito bem. Alguns bons meio campistas ali. Rec Fernandes, Medina, no Boca. Mas acho que o Zapeli, como esse engenche, como esse camisa 10, um dos melhores da competição. Um jogador que vem buscando esse equilíbrio entre decidir e influenciar, né? Ou tocar mais na bola, ou baixa para pegar mais essa bola no pé dos volantes e acelerar o jogo. Ou está mais pisando na área para marcar gols, para decidir a favor do Atlético mesmo. Mas sinto que o Zapeli está se encorpando na temporada. Um jogador muito importante para o Atlético. Então, gostaria de ver esse jogo. Imagina, mais um golzinho do Zapeli aí contra o Esportivo Ameliano. Vai ganhando moral com a torcida, vai ganhando confiança para o restante da temporada. É uma temporada que a gente conta muito com o Zapeli. O Christian, né? E vem tão bem nos últimos jogos, mas... É... Até escrevi errado aqui. Crisitã, não é Crisitã. Christian. É um jogador que vem mais competindo do que criando, né? Mais disputando do que criando. Mas ainda acho que é o melhor ajudante possível ali para o Zapeli. Não sei se é o jogo, por exemplo, para o Jader, né? Que o terceiro nome da armação do Atlético. Hoje é o Jader. E na frente a gente tem duas vagas, né? Uma para esse ponto e outra para o Camisa 9. Para o Camisa 9, eu já adianto. Eu diria de mais três. Sem muito mistério. Entrou no final no último jogo. Para mim é o titular. É o cara decisivo. Artilheiro da última Copa Sul-Americana. Mas Triane vem de uma história muito legal também com a competição. Então, também sem muito mistério. E na ponta, gostaria de ver o Romeu Benítez. O Benítez... Bota a sua Benítez aqui. Que eu acho que é o jogador mais habilidoso. Que eu acho que é o jogador de mais soluções. Mais capacidade técnica. Mais capacidade de associar. Mais capacidade de gerar perigo. Então, junto às APL e Christian. Acho que a gente tem um trio muito talentoso ali atrás do Mastriani. Jogadores jovens. Jogadores que podem interagir. Levar perigo ao adversário. Então, acho que o Benítez está merecendo essa oportunidade. Acho que o Canobio não está fazendo por antes. Então, seria... Essa é a minha equipe titular, rapaziada. Acho que é uma equipe com total condição de ganhar do... De ganhar do... Do... Esportivo Ameliano. Desculpa, eu dei uma travada. Com total condição de ganhar do... Do... Do Maringá também. Então, sinto que o Atlético tem nessa equipe muita força. Aí você tem Eric no banco. Você teria Pablo no banco. Você teria Canobio no banco. Você teria Coelho no banco. Você teria Fernando no banco. Você teria Madson no banco. Você teria opções interessantes para a segunda etapa. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. Espero que tenham gostado da escalação. Deixa um like. Aposta aí na KTO. E vambora. É nóis. É nóis.